Música Desde 2002, o 9 de março marca as celebrações do Dia Internacional do DJ que homenageia os profissionais da música eletrônica tanto os que animam o público nas festas quanto por meio das rádios Música É o mundo da animação, mexe com a gente, mexe com o emocional principalmente em sentir que as pessoas estão se divertindo, estão se agradando estão sentindo alegria através do trabalho que a gente está realizando Prazerzão estar com você nesta super noite de sábado não é um sábado qualquer, é um sábado muito, muito especial, né? O holandês Martin Garrix é considerado o melhor DJ da atualidade Delicioso! A Rádio Educativa Guanaré FM fez um programa especial para comemorar a data e convidou os DJs Plínio, Lulinha e Tiago Leonel DJ Lulinha é o mais experiente e tocou em ambientes como União Artística, UMC, Centro Artístico e Cassino Caxiense Ele lembra que nos idos de 1999, os programas de rádio, pulsação e overnight eram a sensação e chamava o público para as boates É dele também a façanha de realizar um pitch ou seja, acelerar ou desacelerar uma música utilizando um deck, mais conhecido como toca-fitas Foi feita lá a festa, pulsação e overnight, né? Dois programas que estouraram mesmo a galera ficava aguardando o horário para poder participar junto com a gente ao vivo a gente mixava ao vivo, era uma festa no rádio Eu tive o prazer, a alegria de colocar um pitch o pitch, pra quem não sabe, no mundo do DJ é o controlador de batidas pra menos ou pra mais, tá certo? É o que faz você agitar, certo? Então eu tive esse prazer de colocar um pitch em deck e mixava em deck, porque na época eu não tinha condições de comprar um equipamento profissional Leonel, que é filho do ex-proprietário da banda Magnus fez suas primeiras festas com os equipamentos da antiga banda Seu foco eram os ambientes privados e se tornou DJ por influência de Lulinha Desde 2006, hoje é um privilégio estar nesse dia comemorando o Dia Internacional DJ com o meu mestre Lulinha e o grande amigo DJ Plínio também Quem tem o sangue de DJ realmente, né? Ele visa animar o evento, entendeu? E graças a Deus eu aprendi realmente a técnica da mixagem que é uma magia, é uma nostalgia Há 22 anos como DJ e hoje bastante solicitado em Caxias Plínio lembra que ia às festas e ficava observando a atuação dos DJs para aprender as técnicas Sempre às festas, prestar muita atenção alguns DJs na época também Já conhecia também os parceiros aqui Então isso foi fazendo eu ter mais vontade de aprender Então a gente se sente realizado, é muito bom, é um trabalho merecedor que merece ser reconhecido como qualquer outro Com o avanço da tecnologia, hoje os DJs mixam até por laptop Emulando com softwares Há também aqueles que mixam com sonhos e vídeos Ou seja, há um campo vasto para o trabalho do DJ O bacana é isso, é você ser reconhecido pelas pessoas que você agrada Quero mandar um abraço aí Parabéns a todos que fazem a alegria da galera Nas noitadas por aí afora, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho